Cesare Beccaria é um dos grandes nomes quando nós estudamos as ciências criminais. Contudo, teria sido ele um criminólogo ou então os seus estudos o encaminhariam muito mais para ser um jurista ou um penalista. De toda forma, Cesare Beccaria, com a sua principal obra dos delitos e das penas de 1764, vivendo em um contexto de grande poder da igreja, onde a aristocracia controlava praticamente toda a sociedade, defendeu uma verdadeira reforma no sistema de justiça criminal, que tem resquícios até hoje na legislação penal vigente. Venha conhecer o pensamento de Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, aqui no canal Resenha Criminal, logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Ricardo Santos e hoje nós vamos falar sobre Cesare Bonesana, ou mais conhecido como Cesare Beccaria, na nossa série sobre criminologia. Se você ainda não conferiu os primeiros episódios, está passando um card aqui em cima com todos os vídeos postados até agora. É só ir lá conferir depois. Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria, ele nasceu em Milão, no dia 15 de março de 1738. Assim como no episódio sobre Lombroso, é indispensável nós contextualizarmos historicamente a vivência de Beccaria. Qual era a sociedade, quais eram as preponderâncias na época, para que assim nós compreendamos como o seu pensamento conseguiu se difundir tanto dentro daquela sociedade. Beccaria era filho de membros da aristocracia, ou seja, do alto escalão social italiano. Porém, em decorrência de um relacionamento amoroso que viria a culminar com o seu primeiro casamento, Beccaria se voltou contra os poderosos da época, inclusive contra sua própria família. Isso porque a primeira esposa de Beccaria, Teresa de Blasco, era pertencente a um estamento social inferior se comparado ao do marido, o que não era visto com bons olhos na época. Dessa forma, lutando para viver esse amor, Beccaria abandona a sua situação privilegiada dentro daquela sociedade. E não só isso, com o passar dos anos, Beccaria viria se tornar um grande crítico da ordem aristocrática, se posicionando contra, inclusive, o dogmatismo religioso, muito por influência da ascensão do iluminismo. E em 1764, quando Beccaria tinha apenas 25 anos de idade, ele escreve a obra que viria a ser o seu principal trabalho, Dos Delitos e das Penas. Com certeza, em algum momento da graduação, nós ouvimos falar ou lemos o livro Dos Delitos e das Penas. É um dos grandes clássicos da área jurídica. E é interessante nós notarmos que Beccaria lançou a obra anonimamente, porque ele tinha medo, ele tinha receio de qual seria a repercussão dentro daquela sociedade, já que ele quebrava com as ideologias preponderantes da época. Porém, para sua surpresa, o livro foi muito bem aceito, já que naquele momento histórico, a burguesia estava em ascensão, e o seu próprio discurso iria muito ao encontro daquilo que eles almejavam. Porém, a obra de Beccaria não foi livre de críticas, muito pelo contrário, já que ela foi considerada por algumas pessoas um amontoado, um conglomerado de argumentos, partindo de alguns autores que, inclusive, eram inconciliáveis entre si, mas que, de fato, não altera que a obra de Beccaria acabou por denunciar o poder punitivo à época, propondo uma verdadeira reforma penal. Expressamente, os únicos autores citados por Beccaria são Hobbes e Montesquieu. Porém, no decorrer das argumentações, nós podemos notar a influência de diversos outros autores, como, por exemplo, o contratualista John Locke. A base de Beccaria é contratualista, e, para ele, a pena é uma resposta àquela ação criminosa que viola o direito de terceiro. A reprimenda criminal, então, ela teria a função de proteger o contrato social e defendê-lo dessas condutas danosas. A pena, na visão de Beccaria, não pode se justificar na vingança, o que acontecia na época, mas, sim, ela deve ter uma utilidade, qual seja, prevenir a prática de outros delitos. Se faz presente, então, a função preventiva da pena, com o intuito de coibir outras possíveis ações criminosas. Para Beccaria, todo exercício do homem é tirânico se ele não tiver uma necessidade, uma função, e todo castigo que não serve para manter o contrato social, ele é injusto. Outra indispensável característica para nós compreendermos o pensamento de Beccaria é que ele se pautava no chamado livre-arbítrio, ou seja, na livre manifestação de vontade do ser humano para a prática de suas ações. Assim, quando o indivíduo praticava um ato delitivo, ele estava agindo conforme a sua própria vontade. Percebam a total diferença do estudo de Beccaria quando comparado a Lombroso. Isso porque Beccaria se pauta no livre-arbítrio, e como vocês lembram, Lombroso se pauta no determinismo, ou seja, as ações humanas elas são determinadas por características patológicas, hereditárias, psicológicas, advindo de um menor desenvolvimento daqueles indivíduos que são criminosos. Desta forma, nós poderíamos destacar como particularidades do estudo de Beccaria os seguintes elementos. Beccaria era contra a tortura e a pena de morte. As suas ideias iam a favor da ascensão da burguesia contra a nobreza, que controlava praticamente toda a sociedade aristocrata da época, e defendia a existência do livre-arbítrio. E a pergunta que fica, Cesar Beccaria seria um criminólogo? Antes de responder, eu convido você que ainda não é inscrito e está gostando do conteúdo, que se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, tem conteúdo novo aqui no canal. Eu peço também para você deixar o seu like e compartilhar o vídeo, para que assim o conteúdo, a série e até mesmo o canal cheguem ao maior número de pessoas que querem estudar criminologia. E a resposta para essa pergunta é a famigerada resposta do direito. O famoso depende. Isso depende da corrente seguida quanto ao surgimento da criminologia. No primeiro episódio aqui da série, nós falamos da divergência entre as duas principais correntes quanto ao surgimento da ciência criminológica. Por um lado, principalmente defendida por Zaffaroni, a ciência criminológica teria surgido na Inquisição com a obra Martelos das Feiticeiras. Por outro lado, capitaneada por Alessandro Barata ou Juarez Sireno dos Santos, a criminologia teria surgido com O Homem Delinquente, a principal obra de Lombroso. Porém, eu quero tecer aqui algumas considerações para que você chegue na sua resposta. Notem que dos delitos e das penas foi lançada mais de um século antes de O Homem Delinquente, a obra considerada como pedra fundante da criminologia. Não existia o termo criminologia, já que ele foi empregado pela primeira vez por Garofalo, também mais de um século depois. Becaria não estudava o crime ou o criminoso, mas sim a resposta penal para as condutas desviantes. E para ele, as ações humanas eram produto da livre manifestação de vontade do indivíduo, do livre-arbítrio. Por isso, por vezes nós encontramos que Becaria era membro da escola clássica de direito penal ou, em outros momentos, da escola clássica de criminologia. Tudo isso a depender da corrente seguida. Deixe sua opinião nos comentários. Becaria era ou não um criminólogo? Dito da forma, a importância de Becaria para ciências criminais é inafastável. Independentemente das contradições apresentadas por Becaria em seu livro, já que ele cita autores que não conversavam entre si, é plenamente possível nós identificarmos resquícios do estudo de Becaria no sistema de justiça criminal contemporâneo. Para Becaria, a lei deve restringir o indivíduo da menor forma possível e somente quando outros ramos jurídicos não forem suficientes, nos remetendo à chamada última rácio. Além disso, deve garantir os direitos do acusado em todos os momentos do processo penal, tendo clara ligação com a presunção da inocência, o contraditório e a ampla defesa, verificados no processo penal contemporâneo. A severidade da lei penal deve ser drasticamente limitada. Penalidades devem ser proporcionais aos crimes que visam punir e não maiores que o necessário para a prevenção, pelo autor e por outras pessoas, do cometimento de novos delitos. Para Becaria, a pena tinha uma utilidade, qual seja, prevenir outros crimes. Ele era contra a função retributiva, ou seja, causar um mal a um indivíduo que cometeu um ato criminoso. Conforme nós podemos extrair do texto de Becaria, entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister, pois escolher os meios que devem causar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no corpo do culpado. Defendendo, de certo modo, um princípio da legalidade, Becaria aduzia que a lei escrita deve deixar claro quais atos são proibidos, bem como as sanções impostas por cada crime. Além disso, a execução da punição aos autores de delitos deve ser livre de corrupção e preconceito, ou seja, a pena deve ser igual para todos os indivíduos, sejam pobres ou ricos, independentemente da sua classe social ou da própria pessoa. Becaria defendia, contrariamente à ideia preponderante da época, que a gravidade da pena não era o que coibia a prática de atos delitivos, mas sim a certeza da sua aplicação, ou seja, o que poderia evitar que o indivíduo, a partir da sua livre manifestação de vontade, cometesse atos criminosos, não era a gravidade da pena que seria imposta, mas sim a certeza da sua aplicação, a certeza de que o criminoso seria punido. No próximo vídeo da série, nós falaremos sobre a escola clássica, quais são os seus principais autores, dos quais Becaria se insere, bem como seus estudos, quais foram os resultados e tudo mais. Mais uma vez, as referências utilizadas para a elaboração dessa aula estão na descrição, caso você tenha interesse em conhecê-las. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho